Chegou! A tempestade de ofertas do Diga Supermercados. Bora aproveitar! Filé de peito de frango pacote congelado no Clube, R$ 9,98 um quilo. Paleta bovina no Clube, R$ 24,98 um quilo. Linguiça de pernil seara no Clube, R$ 16,98 um quilo. Pisteca suína no Clube, R$ 17,59 um quilo. Refrigerante fanta laranja ou fanta uva dois litros no Clube, R$ 4,79. Cerveja local ladão 473 ml no Clube, R$ 2,09. Verduras em folhas no Clube, R$ 99,00 cada. Abacaxi no Clube, R$ 1,99 a unidade. Tomate no Clube, R$ 3,89 um quilo. Cenoura no Clube, R$ 2,79 um quilo. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito! Diga Supermercados, nossa família pronta para atender a sua!